O confronto final começa em trinta segundos! O confronto final começa em três, dois, um, quatro! Então se eu gostar, vamos lá! Certo, aqui! É. É. Isso mesmo, não sabe. É. Eu não sei o que está acontecendo porque é que é que é tudo bom, So will I feel it again? I just don't know I just don't know I just don't know Cause when the daylight comes I still lose So will I feel it again? I just don't know And I'm hoping I'll find a way to let go So will you love me? How could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know I just don't know I just don't know Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.